Me abracei, hoje é um novo dia Me convide, no seu belo dia Eu quero estar, deixei de lado Toda confusão, a tristeza É tudo harmonia Vamos amar Eu me recordo, eu sei, foi difícil me encontrar Mas como solitário me encontrei E hoje quero amar, quero você Bem perto, vamos dançar E pra quem duvidou, entrega o meu novo amor Venha, vamos dançar Venha, vamos brindar E hoje é o fim De toda tristeza De tudo que machucou Venha, venha Pode, enxogue tudo para o ar Venha, vamos dançar Venha, vamos brindar Hoje é o fim De toda tristeza De tudo que machucou Eu me liberar Eu me liberar Como vamos chegar Venha, venha, venha E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti